Música 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 Se falo tem eficiência, pode falar que mais aumenta a minha licença Em Deus eu tenho a minha sorte, quando um mais fala mais aumenta o meu imóvel Em Deus eu tenho a minha sorte, quando um mais fala mais aumenta o meu imóvel É o Ipiranga chegando na passarela, jogando a caixa pra cima, veja que coisa mais bela Boa noite pra torcida que na praça nos espera É o Ipiranga chegando na passarela, jogando a caixa pra cima, veja que coisa mais bela Boa noite pra torcida que na praça nos espera